Respirar do jeito certo melhora a oxigenação do cérebro e, com isso, melhora a memória e a capacidade de aprender. Só que os cientistas dizem que metade da população respira errado. Será que esse é o caso? Com a ajuda de balões, vamos testar o fôlego do pessoal. E só pode assoprar uma vez, viu? Quanto maior o balão, melhor a capacidade respiratória. A Nália se esforçou. O que a senhora achou? Pequena. Pequena? Tá faltando ar aí? Tá faltando. A filha foi pior ainda. O balão mal encheu. Mas quem mandou melhor foi o Alain, que tem por hábito fazer pausas para respirar profundamente. E é muito importante, porque ela deixa oxigenar melhor o cérebro também, né? O volume de ar que cabe dentro dos nossos pulmões é de 4,5 litros. É a quantidade que cabe dentro deste galão. Mas a gente respira muito menos do que isso. Em média, apenas meio litro. Ou seja, tem um potencial de absorção de oxigênio que nós não estamos aproveitando. No dia a dia, a respiração deve ser feita apenas pelo nariz. Algo difícil para o aparecido que usa muito a boca para puxar o ar. A gente tenta respirar fechando a boca agora. É mais complicado. É mais difícil? É mais difícil. Pelo nariz, captamos até 20% a mais de oxigênio. A passagem nasal esquenta o ar e filtra impurezas. Por exigir um pouco mais de esforço, também ajuda a treinar o coração. As consequências da respiração oral são, a curto prazo, o cansaço, a fadiga, a tontura, quando der uma caminhada mais longa. E, a longo prazo, o ronco e pode estar relacionado com a apneia do sono, que são paradas respiratórias. Aquela pessoa que sempre está cansada. Num estudo japonês feito com ratos, os animais que respiravam pelo nariz tiveram melhor desempenho em testes de memória e aprendizagem. Usar a boca só na hora do exercício físico, para captar mais oxigênio, ou quando estiver treinando a respiração. Em aulas de yoga e meditação, o primeiro passo é perceber a própria respiração. Esta aluna está na segunda aula e já percebeu melhora no controle da ansiedade. Quando eu começo a respirar corretamente, eu consigo controlar esse tipo de problema emocional e consigo tomar melhor as minhas decisões, ter mais calma no dia a dia.